MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Digimon World E bom galera, lembra que no último episódio eu falei pra vocês que eu ia provavelmente Tentar fazer o Coromon virar Black Agumon Cara, não rolou, por quê? Eu vou explicar pra vocês aqui o que basicamente aconteceu Além desse Black, cadê? Vírus aqui, que é esse trecozinho aqui, esse Digivice de vírus Que chama Viral Digivice Vai ser muito difícil de fazer ele E não tá funcionando, por algum motivo não tá virando, eu não sei porquê Não sei se é porquê, tipo, eu abri um mapa Ali em off, tipo Sem ser aqui, tá ligado? Primeiro que eu vi que era difícil, eu falei, tá, vou ver como que funciona Eu abri um mapa, fui testar Como funcionava a Black evolução do Agumon E simplesmente não rolou, não tava funcionando Eu peguei no game um monte de itens e não funcionou E eu não fui nesse mapa, tá? Antes de 6-5 eu fiquei me xingando e foi em outro mapa Tudo bem? Tudo bem então Tá, e vamos ao que interessa então falar pra vocês Basicamente não funciona, então a gente vai ter que tentar Fazer de outra forma A evolução do Coromon Já deixei ele level 15 aqui, lutando apenas Eu fiquei batendo esses bichinhos aqui, ó Esses Pirtmon Essas coisinhas aqui, esses Submon Porque, tipo, eles dão bastante Dão bastante Byte, que chama, né? Acho que o nome é Byte mesmo Que é aquele itemzinho que você upa o level do seu Digimon, né? E acabou funcionando E já colocamos o Coromon no level 15, meu amigo Tá, e agora a gente tem que é o que interessa Digievolução do Coromon Finalmente, graças ao bom senhor Vamos lá, Digievolve Eu acho que já pode virar o Agumon normal O Black Agumon, vou mostrar pra vocês Não consegue virar Porque precisa de um Viral Device Você precisa de level 14 60 de De String Eu deixei o outro lá Com 60 e poucos de String Não funcionou da mesma forma Então nem se a gente quisesse aqui Dá pra fazer o Black Agumon Nem se a gente tivesse o Viral Device Porque a gente precisa de String de 60 Vamos pro próximo então Vamos pro Snow Agumon Tá, eu preciso de o que? Eu preciso tá no gelo Level 12 É, o Snow a gente consegue fazer E agora? Será que eu faço ou nem o Snow? Agora é a questão Aqui é o que? Não, aqui é Craig Rock Não é Snow Aqui não é Neve, meu amigo Então a gente vai ter que voltar pra Neve Deixa eu saber antes de ver que Digimon que é esse Que eu nunca localizei ele na minha vida É um Alomon, cara É um Pokémon meio É um Pokémon não É um Digimon meio índio, né Meio cabulosíssimo ali Vamos pra cá Cadê o Coromon? Vem, Coromon Vamos pro gelo Porque ali não é gelo Ali é Craig Não sei o que significa Craig Mas pro jeito não é algo muito bom não Ali é gelo, beleza Acho que a gente já consegue fazer o Snow Agumon Eu não sei se vai ser melhor que o Agumon convencional Mas, né O pessoal pro jeito não quer ver o Agumon convencional, né Eles querem ver o Snow Agumon O Snow Greymon Sei lá como vai funcionar esse negócio Eu nunca vi na minha vida esses Digimons, cara Então Se for feio, se for ruim A culpa não é minha A culpa é de vocês Porque vocês que falaram que é coisa diferente Que tem um Pitmon Nunca vi isso daqui, cara Que bizarro Tá, mas vamos pra lá logo então Tá, tem um Garuromon ali, mano Garuromon é cabuloso também, né Garuromon dá pra você subir nele, mano Eu ganhei cabelos mil treta Tem outro Garuromon ali, tá A gente já tá no gelo, mano Agora é aquela hora Será que eu faço realmente Cadê o meu Coromon? Tá, deixa eu só ver antes Snow Agumon Agumon convencional E agora eu não sei, meu amigo Porque eu acho que o Agumon convencional É mais forte Porque o Snow Agumon Como vocês podem ver Ele é level 11 Pra ele virar Snow Agumon, né Depois de não sei o que Só que level que a gente vai conseguir Transformar ele Agora eu acho que eu não sei, veado Acho que eu vou fazer o convencional mesmo, mano Virou o Agumon convencional, galera Não, não Boa, moleque Ai, que coisa linda, cara Pô, agora a gente já tem O Agumon convencional, né, mano Eu não quis fazer o Snow Porque, sei lá, velho Na última hora eu pensei Que não valia a pena, mano A gente fazer o Agumon de gelo Deixa eu só ver agora Greymon Black Greymon Então a gente pode virar ainda Só que a gente vai precisar ainda Virar o device Nossa, String Legend Level 95 de String Level 25 Deixa eu ver o Greymon comum A gente precisa de 100 de energia E level 22, né, mano Só isso A gente precisa então De 100 de energia Pra poder fazer A gente tem a nossa energia Tá em 1, né Tá bem baixo por enquanto E esse aqui é o nosso Poderosíssimo e glorioso Agumon Cara, que lindeza Nossa, mano Que felicidade que eu tô Vocês não tão ligado E tem o Tiranomon Pra quem não sabe O Agumon Ele tem uma linha evolutiva Bizarra e muito grande Que eu vou explicar pra vocês Basicamente ele pode virar Diversos Greymons Que são esses aqui Que no caso, ó Vocês tão vendo Greymon Black Greymon Monoshirimon Monoshiromon Monoshiromon E o Tiranomon O Tiranomon É aquele dinossauro Vermelho, tá ligado Vou tentar achar um aqui Pra vocês Pra poder mostrar É o dinossauro É um poderosíssimo vermelho E o Monoshiromon Eu não lembro qual que é Mas basicamente A linha evolutiva do Agumon É bem bizarra, né Então você pode virar Vários tipos de Revolução Então A gente pode virar O Black Greymon Que é o que eu queria, né Mas provavelmente demora Pra um caramba Então vamos ver Eu acho que o Monoshiromon É aquela Aquela é o Tiranomon Tá Antes de vocês já sabem Aqui tem todas as A linha evolutivas dele Então eu vou mostrar pra vocês Acredito que esse aqui Seja não Esse é o Ciclonemon Tá E não é esse daqui Vou explicar pra vocês Basicamente ali então Ele pode virar Então Quem aqui Cadê Deixa eu preciso de bloco Não tem bloco Ferrou Tá Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês pelo zoom mesmo Ó Tiranomon Aquele ali É essa evolução aqui Deixa eu mostrar Aqui ó Tiranomon Você precisa de no mínimo Level 22 O E-team 55 E o E-ano 1 Tá Então aquele lá É o Tiranomon Do lado logo do Tiranomon A gente tem o Greymon Que é o convencional Que é esse daqui Que é a evolução padrão Do Digimon Adventure Que você precisa disso daqui Que é aquele ali O laranjinho Então o vermelho é o Tiranomon O vermelho é o Tiranomon O laranja é o Greymon Entendeu E depois do Greymon Depois que a gente fazer ele Virar Greymon A gente pode Fazer ele virar O Metal Greymon Que é esse daqui Que é cabulosíssimo Muito forte Tá ligado É muito poderoso Meu amigo É um bagulho Muito cabuloso E esse daqui O Geo Greymon É um pouco diferente Do Greymon normal Por quê? Esse aqui é o Greymon Do Digimon Savers Eu vou explicar pra vocês Como que funciona O Geo Greymon Se eu tivesse Antes Aqui tá vendo que não tem Nada de Geo Greymon Aqui né Entendeu Então vou explicar Antes de virar O Agumon Se eu tivesse feito Ele virar O Coromon Virar um Agumon S Que é o que tem A luvinha na mão Ele poderia virar O Geo Greymon Tá ligado Mas não A gente fez o Agumon Convencional Então descartamos Já o Geo Greymon Então não podemos Virar o Geo Greymon O Geo Greymon É uma evolução muito cabulosa Porém eu não gosto muito Porque vira muito maquinoso Né mano Depois de um tempo Ele começa a ficar Muito máquina Tá ligado Não sei explicar pra vocês Mas ele fica muito máquina Tá ligado Eu não sei É um bagulho muito bizar Ele fica cheio de bagulho No corpo Explodindo Sai que esse bicho ataca Corre Corre Agumon Corre Corre Segue eu Mano Aquela caveira de coisa Ele é muito chata Pra lutar Ele é muito forte Só vamos correr só Meu amigo E vamos tentar lutar Com esses bichinhos Mais pequenininhos Que são mais fáceis Porque daí a gente consegue Ganhar um XP Interessante com eles Tem outro daquele Cabulosíssimo ali Beleza Vamos lá Qual que é esse aqui Esse aqui a gente pode lutar É o Shibimon Vai Vamos lutar com ele Vai Agumon Ataca Agumon Beleza Agumon Tá dando Caraca Viado O Agumon Hidou 20 e poucos A gente ganhou um Small Recover Provavelmente isso aqui Tá Isso aqui é pra recuperar a vida E a gente ganhou um Bite Também Que é pra aumentar o level Do Agumon Beleza Tamo ganhando bastante Esses Bites Vamos atacar isso aqui Então agora Vai Agumon Cadê você meu amigo Agumon Ataca Vamos matar Vai Agumon Dois hits você mata meu amigo Vai Agumon Você tá de brinques né Agumon Que você não vai atacar ele Ataca Agumon Agumon Ataca Viado Caraca ele não ataca Mano Ferrou Ah já eu mostro pra vocês ali Acabei de ver Acabei de localizar Batacou Boa Finalizou Ganhamos o que? Dois Bites Tá Aquele ali galera É a próxima evolução do Geo Greymon Lembra que é o Geo Greymon Aquele que eu mostrei pra vocês Que tem a luvinha Então Depois do Geo Greymon Vem aquele ali Aquele ali é como se fosse O Metal Greymon Do Geo Greymon Basicamente Tá ligado É aquele ali ó Que tem as asinhas de Sei lá Bizarra Muito cabeloso E aqui tem um pouco de Digimonzinho de level 2 Vamos matar ele aqui Agumon Agumon Pelo amor de Deus Agumon Mate Beleza Agumon só Dá dois hits Beleza Ganhamos mais um Bite Vamos mandar pro Agumon Beleza Ele tá level 15 E a gente tem que continuar Evoluindo ele Vamos lá Toma Metal Coromon Toma Esse aqui é o Metal Coromon É como se fosse o Coromon De ferro Veado Que bagulho bizarro Vai Agumon Mata ele Boa Deixa eu só ver uma coisa aqui Tá Ele já tá com 49 de string Tá bem forte já Nether experience 131 E ele tá com 79 de corrente Xper Eu acho que pra ele evoluir Ele evoluiu com 131 E a gente já tá com 79 Eu acho que é isso aí mesmo A gente tá com 79 E ele evolui com 100 Quanto mesmo Eu até precisei aqui Volta 131 ele evolui Demorou então Evolui não né Vai pro level 16 E aí ele fica um pouquinho mais forte Tem aquele bagulho ali Que eu nunca vi na minha vida Se quer aquele Digimon Mas eu não quero nem ver ele Porque ele parece miltrio Tem ali um Black Agumon Aquilo ali é o Black Agumon É Aquele ali eu acho que é o Black Agumon Ou não Ah não Aquele ali é como se fosse Aquele Aquele bichinho ali ó Só que Black né É meio diferente Meio bizarro Mas é isso aí mesmo Que vocês estão sabendo aí Aqui ó Vai lá Cadê o Agumon Beleza Vamos atacar esse aqui agora Qual que é esse aqui O Dodomon Dodomon Receba os ataques Beleza Agumon Ataca Pelo amor de Deus Tá dando essa bosta O Agumon Os bichinho Os bichos estão dando um de dano No Agumon E isso é bom Deixa eu só ver Esse P&D 85 Tá De pouco em pouco Galinha chupapa Aquele velho ditado Que esse vovózinha sempre dizia Tem um level 57 Que eu não quero nem chegar perto É um Shadow Toy Agumon Beleza Aquele ali é o Toy Agumon Normal Aquele lá é o Shadow Não quero nem ver a cor Desses Shadow aí Porque o bagulho é louco Com eles aí hein Esses Shadow costuma ser bem forte Tem outro ali Tem bastante Shadow Toy Agumon aqui Mas né Não é bom lutar com eles não Principalmente Nossa velho Eu não tô achando um de level baixo Eu acho que nesse aqui Como que chama Scar Scrap Metal Aqui é o bagulho de metal Basicamente né Que eu vou encontrar só Digimons de metal Então aqui não compensa A gente ficar muito ali não Porque os Digimons de metal Normalmente são bem fortes né Vamos pra cá Voltar pra florestinha Que a florestinha É o que tem melhores Digimonzinhos Pra gente tirar um duelinho né Deixa eu comer antes Eu tô com muita fome O Agumon ainda tá com bastante vida né Tá suave Mas a gente tem um Basicamente uma Potion aqui Caso precise né Tem um Gummy Mon aqui Vão atacar ele Vamos Ah se bem que a mão Dá o mesmo dano né Cadê o Agumon Agumon me ajuda Nessa batalha Agumon Beleza viado Ah aquele ali já está 4 Porque ele é um pouco De level mais alto Ganhamos Mais um Circuit Board Ele tá com Forte ainda Tá com bastante vida Ainda tá bem suave Deixa eu saber que level Que é esse aqui Esse aqui é um level 10 Esse aqui já é mais complicado A gente lutar mano Mas nada impossível Vai Agumon Se eu me ajudar Controlar o Aruron Aruron Agumon Tá bom que ele chama Aruron Não sei por algum motivo Ele chama Aruron Não entendo muito bem O porquê desse nome Mas se eu não me engano No anime não é esse nome Esse Digimonzinho aqui Mas né Tá esse nome aqui Beleza Agumon já vai finalizar ele aqui Tá tomando 7 de dano Mas matamos Ganhamos mais um desse E ganhamos mais 12 bits Deixa eu só ver Ele tá com 111 Acho que mais uma batalhinha Mais duas batalhinhas A gente consegue Ali galera Já temos mais uma linha evolutiva Que bizarra Mais uma linha evolutiva Se eu tivesse feito Black Agumon A gente viraria Black Greymon Que no caso é aquele lá Que tá lá E esse daqui Também é o Black Greymon E depois do Black Greymon A gente evoluiria Para o Metal Greymon Que é esse daqui Black Metal Greymon Entendeu Então É uma linha evolutiva Meio cabulosa Meio bizarra Do coisa Ele evolui para várias coisas diferentes E se eu não me engano Eu quero ver o Monosheremon Se eu não me engano O Monosheremon É aquele ali Que tá embaixo do coisa Ele tem um Black Agumon Ali ó Black Agumon Que nervoso Mas a gente não tem acesso a ele Por enquanto Aqui temos um Goblimon De level 8 Cara Acho que dá pra gente lutar Em Agumon Só vou vir aqui do lado dele Já começamos então A batalha com ele aqui então Agumon Se você me ajudar Seria uma ótima ideia Meu amigo Se você me ajudar Seria uma very good Nice ideia Que tal você me ajudar Parça Tá Eu vou ficar batendo ele aqui Até o Agumon atacar ele Mano O Agumon não quer lutar né Pelo jeito Luta como Boa moleque Finalmente Aí matamos Ganhamos bastante coisa agora hein Ganhamos o que Um Dark Digicore Ganhamos um LCD Score Um Virus Chip E só Pra que serve esse Digital Dark Digicore Deixa eu só ver Dark Digicore Dark Digicore Era mais fácil de digitar Mas a gente tá indo por aqui Deixa eu digitar então Dark Digicore Vamos ver pra que funciona isso aqui Pra nada por enquanto No momento a gente não tem utilidade Pra isso aqui Deixa eu ver aqui Beleza A gente tá quase também já já fazendo Um Mais um Digivice né Pra gente Pra gente evoluir certos Digimons né Daqui a pouco a gente já consegue fazer isso Então Mais um pouquinho a gente consegue Tá A gente já tem o LCD Screen Acho que só falta O Case né Só falta o Case A gente já tem o LCD Screen Tem o Circuit Só falta o Case mesmo É Só falta isso Beleza Clã A gente tá Tá Isso aqui é pra recuperar a vida Por enquanto não precisa O Agumon ainda não tá nem com metade da vida Vou continuar caçando Desmons aqui pra gente batalhar né Meu amigo Porque eu quero fazer A busca pelo Greymon Eu só vou Eu só vou começar a ficar feliz Quando tiver Greymon Isso aqui já dá pra gente tirar um duelo também Agumon vem Agumon O duelo Vai lá Ele tá seguindo o Agumon Agora é hora Vai 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 Agumon Não arrega não meu amigo Boa moleque Vamos lutar Beleza Beleza Mais dano Conseguimos mais alguma coisa Conseguimos aqui outro computer Mais um desse Ah na verdade faltava um computer chip Agora a gente já tem né Boa viado Beleza Vamos fazer os devices aqui agora Vamos dar uma pequena olhada aqui agora A gente tem isso Tem isso Tem isso Só falta agora o Case Depois disso aqui é fácil fazer né Beleza Já a gente vai ter outro device Provavelmente a gente vai conseguir outro Digimon já né Não sei se isso é bom Se isso é ruim Não sei se vocês querem isso Vocês vão ter que dizer pra mim nos comentários Mas caso vocês queiram A gente já tem quase no pente Mais um Digimon né Vamos pra próxima caça aqui Que é um Mano eu vou começar a batalhar com os Digimonzinhos mais fortes né De level 10 assim Esse aqui tá level 8 Esse aqui tá escrito boss mano Não sei se isso significa que ele é mais forte né Mas vamos lutar com ele aqui Porque provavelmente se ele tá escrito boss Quer dizer que ele é um pouco mais forte que os convencionais né Vai lá Agumon Rebenta Por que você corre Agumon? Eu juro que eu não te entendo meu amigo Eu juro que eu não te entendo Vem dá o último hit nele aqui Último hit Boa Finaliza Boa Beleza Ganhou mais um LCD screen A gente tá ganhando bastante desse LCD screen Mas sem motivo Porque eu não sei nem porque que serve Tem um Metal Coromon Que eu não vou usar Agora Quer dizer que eu não sei porque que serve Tem aqui um level 4 Esse aqui provavelmente Deve ser tipo do Não Fraco também Cadê meu Agumon? Tá aqui Nossa viado Tomei um susto agora hein mano Coração foi pra Foi pra boca Jurei que agora eu ia me lascar Level 4 ainda não Regulmão dos savers Não Esse aqui tá escrito o que? Tá escrito o boss Deve dropar alguma coisa Vamos lá Agumon Duelo Vishmon Vish Vishmon Vai lá Vai lá Agumon Ataca esse Vishmon Ah velho Sério O Agumon tem que brincar de comigo Eu vou ter que ficar atacando ele aqui Até o Agumon resolver atacar ele Vai Agumon Um hit Um hit Agumon Pelo amor de Deus Agumon Um hit Aí beleza Se for ele me atacar Ah entendi A gente ganhou aqui agora um Digicore Pra que que serve? Também eu não faço a mínima ideia Meu amigo Mas a gente vai descobrir Será que se eu colocar nele Eu consigo fazer alguma coisa? Deixa eu só fazer esse pequeno teste aqui Ah ele já foi pro level 16 inclusive Tá beleza Não funcionou Deixa eu ver Que barulho foi esse? Que susto Tá esse aqui também não funcionou Beleza Então não funciona Ele recuperou toda a vida né Porque ele evoluiu de level Isso é muito bom Muito muito bom mesmo Aqui tem o Tiranomon Aqui tem o Brakshimon Que level que tá esse Brakshimon? Level 30 mano Será que a gente consegue? Tem um XVmon aqui Que é muito forte Esse aqui é level 30 Eu não vou arriscar lutar velho Porque ele provavelmente vai dar muito dano Na minha coisa E ele vai matar né Então eu não tô assim De perder E aqui tem o Tiranomon Que eu falei que o Agumon pode virar Aqui ó Como vocês viram aqui Desenvolve Tiranomon Ele pode virar esse daqui Caso eu queira né Mas não vou querer Eu vou querer que ele vira Gourymon convencional Ou Black Gourymon Caso a gente consiga né Mas que é bem difícil Então bora aqui pra próxima Ah entendi Tá Essa aqui é a Aru Raomon E esse daqui é o normalzinho Que eu falei pra vocês Que é a Palmon Então a Palmon eu conheço Aru Raomon Não conheço não viado Beleza Deixa ela me atacar aqui Se ela me dar um dano O Agumon ataca Beleza Me dá o dano Vai vagabundinha Aí o Agumon vai pro duelo Toma Toma Beleza Finalizou Beleza Ganhou muita coisa Ganhamos o case Boa moleque Ganhamos mais um Ive chip Agora Ganhamos um virus chip Ganhamos também Um megabyte Megabyte Sabe que vai evoluir Pro 17 Vamos ver Vamos ver Pam Não Deixa eu só ver quanto 91 Precisa de 212 Pra evoluir né Demora um pouco Mas Esse aqui já é level 4 Isso aqui não tem duelo Legal Mas esse aqui tá escrito Não Não tá escrito Boss não Jurei que tá escrito Boss Esse aqui é level 10 Esse aqui dá pra gente lutar Em Ataca eu Vai viada Beleza Tacou eu Agora o Agumon Vem pro duel Agora o Agumon Vai lutar Quando o Ataca eu O Agumon Fica brabo E vem me ajudar Vai lá Agumon Finaliza Boa moleque Ganhamos mais 12 Mais 18 XP Tamo indo bem Vamos lá Assim e assim A gente vai chegando Agumon No Greymon Beleza A gente já tá com 10 de energy Level 16 Tamo com 109 de experience Quase já no level 17 Vai demorar um pouco Vai mas né Já a gente chega Eu tô achando Clank Eu vou ficar fazendo Esse processinho aqui Até ele chegar No level Desejado Porque senão Vai demorar muito Acho que até no level 22 A gente consegue Deixar ele assim E deixar ele com bastante Energia também Firmou então galera Eu vou fazer isso então Vou deixar ele próximo Ao Greymon E aí eu já volto Até já Voltei galera E já deixei o Agumon Num level muito legal Já tá até de noite Demorou um cacetinho Pra fazer isso Inclusive eu até morri No meio dessa luta Porque sem querer O Agumon Tá tirando o Mon Daquele ali E quase Eu me lasco Ainda bem que eu morri Aí ele deu TP O Agumon basicamente Deu TP em mim Então ele transportou E aí não deu BO Graças ao senhor Eu morri então Tive que voltar aqui E pegar meus itens Porque tá sem que viver Eu quase que eu me lasco Porém O Agumon já tá level 24 Meu amigo Agora a gente já pode Fazer ele virar o Greymon Vamos ver se a gente consegue Não A gente precisa de 100 de energia Cara A gente precisa de level 22 Pelo menos Happiness Minimum 1 E eu acho que pra fazer Deixa eu ver se eu já consigo Fazer ele virar o Black Greymon Não A gente precisa do coisa Virar o Digivice lá E String Tá em 95 Beleza A gente vai precisar De deixar a energia em 100 E a gente tá com a energia em 94 Já já A gente vai conseguir Fazer ele virar o Glorioso Deixa eu tirar até uma batalhinha Com esse bichinho aqui Só pra ver se o Agumon tá forte Nossa senhora Foi dois hits Meu amigo Foi dois hits My clan Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixem o seu like Demorou O meu Agumon tá bem cabuloso Tá bem mil tretas Ele tá muito poderoso E ele já na próxima Vai virar o Greymon Mano A hora que ele virar o Greymon Cara Eu vou ficar muito feliz Imagina eu de Greymon Aí sim A gente vai começar a caçar Digimons mais poderosos Digimons mais cabulosos E tal Pra gente tirar um duelinho Demorou Mas é isso aí Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui